O São Bernardo apresentou hoje um trio de reforços para o Campeonato Paulista e um deles já foi pivô de polêmica no Corinthians. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Dia de apresentação de reforços no São Bernardo. Três zagueiros vestiram a camisa do clube nesta sexta-feira. Edmar, Anderson Conceição e Iago Maidana, dos quais o mais conhecido é o jogador que veio do São Paulo. Iago Maidana foi pivô de uma das polêmicas que tiraram Carlos Miguel Aydar da presidência do São Paulo. Em 2015, a empresa Itaquerão Esportes pagou 800 mil reais para tirá-lo do Criciúma. Em seguida, o registrou por dois dias no Monte Cristo, clube da terceira divisão de Goiás, para em seguida vender 60% dos direitos federativos do jogador para o São Paulo por 2 milhões de reais. Eu fui um cara que nunca me envolvi com polêmica, nada. Acabou saindo coisas de mim que eu não esperava e que da minha pessoa também eu não sou um cara assim. E atrapalhou sim um pouco, mas não quero mais pensar nisso, quero pensar em página virada, em recomeço. Como estourou o limite de idade para jogar nos juniores, Iago foi emprestado para disputar o Paulistão no São Bernardo. Estou muito feliz, estou bem confiante que vai ser um bom campeonato, vai servir para mim, acima de tudo. E tudo que eu estou aprendendo aqui está valendo muito a pena. Conceição, você estava voltando para o futebol brasileiro depois de uma experiência legal, né? Foi jogar nos Estados Unidos. Eu tive experiência de jogar na Major League Soccer, o campeonato está crescendo muito. Infelizmente, algumas questões no contrato, não deu para mim permanecer, mas estou feliz de estar aqui agora e ter a oportunidade de disputar o Paulista de novo. Chegando para reforçar o São Bernardo, vindo do Fortaleza, bateu na trave para subir para a Série C. O que você está esperando nesse Paulistão? É verdade, mais um ano bateu na trave, mas eu fiquei feliz pelo meu ano no Fortaleza. Foi um ano que eu joguei a maioria dos jogos, se eu não me engano, fiquei três jogos fora. E agora eu venho para o São Bernardo, uma equipe que sempre faz campanhas boas no Paulistão. E eu espero que comigo não seja diferente. E 2017 promete. O São Bernardo sonha com voos mais altos. Além do Paulistão, o clube vai disputar pela primeira vez a Série D do Campeonato Brasileiro.